Tá repreendido, mano! Que danada é isso? Que danada é isso? Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal Fatos e Mistérios. Eu sou o Alain Oliver. E aí, família? Eu sou o Jeff. Hoje a gente vem investigar um caso bem curioso, né, mano? Galera, mandaram um relato pra gente bem cabuloso de um homem que vive andando nessa mata aqui de Paletó, né? O que a gente achou que era, mano? O Slenderman. Disseram que vira um ser magro, algo bem macabro mesmo. E hoje a gente tá aqui pra tirar a prova, né, mano? E pra gente dar uma geral nesse local, a gente vai ter que separar. Porque daqui a pouco vai chover, cara. Se chover, não vai dar tempo, não. Slenderman é uma lenda bem esquisita, né, mano? É um homem com rosto branco. Não tem formato, não tem olho, não tem boca. É totalmente branco. Um homem sem face, mano. Muitas lendas contam que esse tal de Slenderman é perseguidor de crianças, né, mano? Ele leva as crianças pra dentro da mata e dali, ó, some, né, com as crianças, né? Dizem que ele se alimenta, dizem que é um ser da estrela que se alimenta de criança. Muitas pessoas já relataram ter visto essa coisa. A gente viu uma vez só, cara. Isso mesmo. Não tem lembroso. Não foi. Também dizem que ele mexe com o quê? Com psicológico. A gente tem que ter cuidado com isso, mano. Ele mexe com a mente, mano. Esse vídeo aqui vai ser pesado demais, galera. Então já peço a vocês que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Isso aí, galera. Compartilhe pra gerar pra gente bater os 100 mil inscritos. E aquela meta de like, galera, que eu sempre peço, 2k de like. E aí, mano? Quer mandar algum salve, alguma coisa? Vamos embora, mano. Fazer esse vídeo aí que o negócio aqui tá ficando perigoso. A gente não trouxe sombrinha, pra caso chova. A gente não perdeu os equipamentos. Aí, como é que tá, galera? Daqui a pouco vai cair um toro. Será que vai dar tempo já? Não sei, cara. Vamos ver, né? Então sem mais enrolação, vamos pra mais uma investigação? A hora é agora, beleza? A gente vai se separar, mas qualquer coisa a gente se encontra aqui nesse mesmo local. Beleza, beleza. Beleza, Gê? Eu vou descer aqui, mano. Enquanto tu vai dar uma geral aqui nessa direção. Beleza. Toma cuidado, mano. Se tu ver qualquer cara de paletó ou algo do tipo, passa o ride pra mim. Vou até ligar ele aqui na estação 1. Olha aí. Câmbio, câmbio, câmbio. Tudo ok, né? Boa sorte, Vigê. Beleza, beleza. Beleza. Boa sorte aí. Galera, eu tô descendo pra um local muito tenebroso. Se for de Lenderman, galera, o negócio é tenso, hein, mano? A gente já filmou essa coisa uma vez e foi muito tenso. Caramba. Galera, graças a Deus, galera, a gente tá com o K2 novamente aí. Eu quero mandar até um salve aqui pra Fernanda, né, que deu essa força. Opa. Gente. Ah, galera. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. O K2 tá dando sinal bem fraquinho. Ah, eu vou mostrar pra vocês que não tem nada aqui. Nem nada da minha mão. Ó. Nessa direção aqui, ó. Tá dando sinal bem fraco, galera. Parou. Tava dando sinal bem fraco aqui, galera. Não sei se foi nessa árvore aqui, sei lá, galera. Vai chover pra caramba, galera. Vai chover. Vai chover. Vai ligar o K2 já já que show. Só pegar uma retinha aqui. Galera o quadro já está dando sinal aqui Deixa eu desligar esse flash aqui Porque pelo amor de Deus Olha aí Sangue de Cristo galera Estou sozinho aqui Opa tem alguém aí Está aqui de frente Deixa eu mandar um Deixa eu mandar um rádio aqui para lá Alô Escuta Ah É Estou se sentindo um estranho cara E quando eu liguei o K2 cara Eu já captei um sinal bem fraco Aqui também cara Aqui tem os três pontos cara Na minha frente aqui Estão vendo que tem nada né Estão vendo né Estão vendo né Cara Eu tenho certeza que está perto de mim cara Eu tenho certeza absoluta mano Que o sinal aqui não cai cara Não cai cara Presta Opa Jé Mano do céu O K2 aqui também está dando muito sinal cara Muito sinal Aí Cara Estou todo arrepiado galera Deu sinal aqui agora Galera Aqui Aqui está muito forte Muito forte Mano Aqui deu sinal até o vermelho Deu de novo cara Conforme eu ando É como se tivesse alguma coisa Perto de mim aqui Câmbio Mano do céu É isso aqui galera Tem alguém aí Caramba Galera O negócio está esquisito aqui Vou mostrar para vocês aqui Botar no chão Aí galera O K2 aí Não sei galera Não sei explicar mesmo Que merda foi essa Tá porra Já vai chover cara Aqui galera Aqui nada O negócio está aqui Aqui Nessa direção aqui Deixa eu subir mais para cá Galera Eu acho que não é só um só não Acho que tem várias entidades aqui Vocês estão vendo Galera Aqui ó No meu dedo não tem nada galera No meu dedo não tem nada Meu Deus Já estou ficando com medo já Estourou de chuva agora Chovendo Não sei nem o que é que eu faço Mano Eu escutei um barulho bem Sinistro aqui cara E o cara Não é lanterna não cara Olha isso aqui galera Olha isso aqui Desequipamento cara Cuidado E Não Está chovendo forte E agora Câmbio Câmbio Aqui não tem nada Desequipamento cara Cuidado Se apara em algum canto Se apara em algum campo Câmbio Câmbio Tem que ficar debaixo de uma árvore galera Aqui Droga Foi o que mano Câmbio Fala comigo Eu parei de filmar cara Aqui está molhando o telefone Está no queimando o telefone mano Está tranquilo Só sei que a energia aqui Está muito pesada Essa nuvem a gente vai passar cara Se Deus quiser Um pouco do vídeo Não me mexi não cara Estou aqui Assim que a chuva parar Eu ligo o telefone de novo mano Está beleza Câmbio Câmbio Jé Mano Eu estou sentindo um negócio Muito estranho aqui Vou até desligar o K2 Um negócio muito estranho Câmbio Jé Câmbio Fala comigo mano Câmbio Jé Fala comigo Jé Fala comigo Câmbio Câmbio Jé Jé Fala comigo Câmbio Que merda galera Eu escutei um negócio Muito estranho aqui Naquela hora galera Que droga Vou ter que ir para a estrada Mano Estou escutando um movimento aqui mano Cara eu estava falando contigo Meia hora cara Tu não respondeu Câmbio Valeu está me escutando cara Jé está me escutando cara Câmbio Câmbio Droga Começou a dar problema aqui galera Valeu Câmbio cara Me escuta Câmbio Jé Câmbio Câmbio Eu estou te ouvindo cara Está me ouvindo Que merda Galera Eu já estou ficando com medo já galera Eu desliguei ali aqui Só para mostrar a vocês o caderno novamente Galera eu vou ligar o flash Para vocês verem que não tem nada na mão Não tenho nada galera Olha na minha mão Não tem nada galera Não tem nenhum ferro Nem nada Estão vendo Vou desligar o flash no Meu Deus Acho que tem algum barulho por ali Olha nessa direção mesmo Galera eu vou desligar o K2 E vou ligar a lanterna Sangue de Cristo Sangue de Cristo Está repreendido Em nome de Jesus Choveu Cadê a lã? Alô não já Alô já não me responde a lã Alô Ai meu Deus Deixa eu ver o barulho vindo aqui galera Galera Eu estou escutando a estrada aqui na frente Eu vou ligar o K2 para vocês verem Aqui ó Olha nessa direção aqui ó Tem alguma coisa aqui Eu já mandei mensagem para a lan Já mandei De nada ela não escuta cara Já mandei no rádio de nada Fica atento aqui Tem que ficar atento cara Meu Deus O que é isso cara? O que é isso? Está repreendido em nome de Jesus cara Está repreendido mano Que não é isso? Que não é isso? O que é isso? O que é isso? Jovem! Jovem! O bagulho vai estar de me ensino! Fala comigo aí! Aonde, cara? Aonde? Aonde? Câmbio, câmbio? Eu tô subindo, tô subindo, cara! Eu também tava escutando barulho aqui, o Cadu estava acionando pra caramba, cara! Vou subir, vou, tô subindo! Vem-te embora, vem-te embora! Eu tô aqui no meio do caminho, não que achei, não que achei! Eu tô vendo tu, tô vendo tu! Vem, vem-te embora! A gente vinha ali galera, o negócio vai atrás de mim aqui, ó Que incrível foi esse? Ah não, o bagulho, ah não, o negócio vai atrás de mim aqui, cara O negócio vai atrás de mim, cara Atrás de tu? Vai chover, cara Vamos subir, mano Mas me explica, foi o que que tu viu, cara O negócio com a boca grande, com a mão cheia de feio, chapéu vermelho, cara Chapéu vermelho? Sim, mano, tinha um oco no chapéu Como assim, cara, que merda é essa? Tinha de palicão, mano E tu escutou aquele tiro, cara, lá você ganha ali Que tiro foi aquele? Não sei não, mano, não foi nem eu, tava sem arma, cara Que isso aqui? Mano, já Vem cá Escuta essa música Sangue de Cristo Que música é essa, cara? Torto Homem torto, cara Que merda é essa, cara? E agora? Homem torto, que mano Ele veio correndo atrás de mim, todo torto, mano Isso mesmo, mano Ele tava todo torto Cara, ele tá cantando, ele tá cantando Vamos embora daqui, cara Pelo amor de Deus Bora É um negócio diferente, mano Eu sozinho aí dentro dessa mata Homem torto, cara Que... Bora, bora, bora Galera, mano do céu Vamos embora Que merda de música é essa, cara? Que merda É Que negócio sinistro, cara Eu tô... Eu tiro o colete porque não tô conseguindo Foi muito rápido, cara É aquela música ali Ele tava cantando, não sei o que Torto Homem torto Cara, eu nunca... Homem torto, cara Cara, que negócio feio, cara Negócio com a boca grandona Cheio de sangue, mano A mão cheia de sangue Tu escutou alguma música também Que nem eu escutei ali? Mano Eu não sei se era neurose minha Mas eu escutava música Eu escutava um estralo Eu pensava que era bagulho Da minha cabeça Alguma coisa Nessa cidade aí, mano Aí eu... Calma Eu sei, mano É difícil Mas respira, cara Vai dar tudo certo, cara Respira Negócio rinho Eu tô sentindo aqui na garganta, cara Mano Calma, calma, calma Eu nunca tenho visto Olha essa parada, cara Olha o K2 como tá, cara Vou até desligar aqui o flash Só pra vocês verem, galera Aqui tá muito forte Eu tenho três pontos, ó Três pontos, mano Isso é porcada pra mim Se você tem alguma coisa comigo, ela É não, cara Aqui é alguma presença Por estar aqui Alguma presença já Infelizmente É prendido, cara Fala oração aí, cara E essa voz ali embaixo Falando Não sei o que Torto Que parada esquisita Do caramba, mano Esse negócio Tá na minha cabeça Calma, Jé Calma, calma, mano É assim mesmo, cara A gente passa por isso direto, cara A gente tem que Tem que manter a fé agora, cara Tem que manter a fé E quando você tiver Disposto A gente tem que vazar daqui, pô Mano Lá embaixo Eu tava escutando Uma parada estranha Aí o K2 começou a acionar Aí de repente Essa música agora Quando eu te encontro Ali no meio do nada Tem que manter a calma, mano Eu nunca tenho visto Ter uma sensação Como assim, mano? Tá sentindo que é emocional Alguma coisa Alguma mágoa no peito Eu tô sentindo medo, mano Cara, Jé A gente já enfrentou muita coisa Jé, tu tá com medo disso É sério, mano O negócio quase me pega, cara Eu tinha sangue na mão dele, mano Calma, calma, Jé Calma Calma Eu sei, mano É difícil, calma A gente Devagarzinho Nós sai daqui, pô Mas agora a gente tem que ficar Tem que manter a calma, pô A gente já tá distante A gente já tá distante do local É só respirar pra gente vazar, mano Entendeu? Eu só parei aqui, cara Porque tu vem pendendo com a moto, cara Eu pensei que tu ia cair, pô Calma, calma, pô Essa cena não sai da minha mente, não, mano Mano, essa música Tá na minha cabeça também, Jé Essa música Que música estranha, cara Calma, mano Respira Jé, mano A gente tem que manter a calma, pô Tem que manter a calma, pô Tem que respirar, pô Mantenha a calma Mantenha a calma Mantenha a calma Mantenha Respira Vai respirando Mantenha a calma Isso, respira, cara Eu quero ver tudo isso Que tu tá falando aí, cara Pô, bem na câmera Pesado mesmo, cara Não era o Slender Meme, não? Antes fosse Mano Mano, mano, mano Escuta bem de longe A moça tá escutando de longe Escuta, escuta, escuta Bem baixinho lá longe Onde a gente tava Essa voz sinistra aí Escuta, escuta Bem baixinho Homem torto Andava Andava o quê? Tu entendeu O que ele falou agora? Homem torto Andava Não sei, cara A hora é agora, mano Vamos vazar daqui Tem alguma coisa se aproximando Essa música de longe aí, cara Bora, bora Bora, 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 bora É, galera O Jefferson ouviu um negócio aí Meio estranho Eu não sei o que foi E... Eu quero ver em casa Eu acho que foi Uma coisa que eu não acreditava Que existia, né? O homem torto Por quê, galera? A gente escutou a música dele falando Não sei o quê Homem torto Caminhava Não sei o quê E eu tô meio assustado, cara Eu só comecei a gravar aqui Porque eu tô bem perto de casa, galera Bem pertinho de casa mesmo Eu comecei a gravar aqui Porque o vídeo ficou muito curto, galera Foi o vídeo mais curto que eu já fiz Eu acho, né, mano? Porque Cara, foi questão de De minutos, velho Quando de repente essa coisa Apareceu pro Gé aí E essa Cantoria Macabra, velho Que Me arrepiou até a alma O Jefferson chorou Nunca vi Faz tempo que eu não vejo O Jefferson chorar desse jeito, cara Então O que ele viu foi Foi Macabro, velho Foi macabro mesmo, cara Um ser de paletó Sem ser o Slenderman Só pode ser o homem torto, galera Uma lenda aí, galera A gente veio atrás de outra coisa, né? E acabou encontrando outra Como sempre E pra vocês verem aqui o caminho, galera Eu até botei a lanterna aqui Do lado da minha cintura Prendi aqui Só pra vocês verem Porque meu farol tá Tá uma porcaria O Jefferson também tá vindo Com o farol lá atrás, né? E pra vocês verem Como é que a estrada é Cheio de buraco E principalmente Nessa época de chuva, galera Não pode parar, né? A gente tem que continuar